A CIDADE NO BRASIL O ja Nieźle Buty ze Skordekera Nie, nieźle Nieźle Zobaczmy teraz tak Zadanie Poszukiwania Uchwalę gryfy Uchwalę framing Hmm A to gdzie jest? W nowej gradzie Dobre To jest najbliższa Dobre 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 To strona Zdaj 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 E aí Porém, porém. Hum... Hum... Vou botar? E aí tu alguma coisa? Trum! Trumki, nie trumki. Jeden schemat já está. Drugi będziemy mieli. Kolo está aqui. Kolejny está aqui. Dobra. Aparece. Let's go! Saça. Ech... Dobra, agora... Hmm... Não tem mais perto... Não tem mais perto... Então... Vronzecastel. Vronzecastel. Tete. Então... Agora está. Não é uma droga. Eu acho que é um pouco de uma droga. a gente tem que verão que eu acho que não sei mas não sei mas não sei não sei não sei não sei não sei não sei E aí . 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 O que é isso? Seguindo agora, o que é o que é? A... O... O... O que é? Não clique no jogo na outra. O que é isso? O, banditos! O, banditos! 30 metros... E tu co? Viverno de novo? Jep. Então, chodź. Leva ci pana. Viverno. Uh, uh, uh. E, não peguei. E, não peguei, não peguei. Ups. E, não peguei, não peguei. Agora, procuramos escritas. Receptor. Tu vai ser... Criatão. Não peguei. Hmm, areny. Não peguei. Não peguei. Tomem no go. Tomem no go. Tomem no go. Warto tu se verzec. Hmm. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Ok, ok. No, dobra. O, właśnie. Vejmy teraz zadaniem poszukiwania. Tego na pewno na razie nie znajdziemy. 30... 32... Idem, idzie wiedzia. Oraz, tym na razie się też poczekamy na razie. Nie go nie potrzebujemy. Teraz tak... Welen. Igranie katewo, o, tu już zjebałem. Widzę. Wróżka, wziąć rudnik. O que é isso? 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 Eu queria te dar algo algo. Mas a mãe sempre dizia, que quando alguém faz algo mais, a depois você precisa agradecer. Que é isso? Agora eu... Então eu volto. Porque a mãe dizia que é melhor que eu não vim da longe do casa. Mildes dizer... Cuidado por você. Obrigado por você. Obrigado por você. Tchau. A você tem que eu aprendi. Eu estou a perguntar como você aprende a sua mãe? Não faz isso? Não faz isso? O que é isso? Gupi esse aqui? Vamos ver, vamos ver. Não pegue. Você tem dinheiro? Sim. Dê-me. Ah, não tem nada. 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 Dê-me. Usted sabe que... Não tem nada. Fala, não tem nada. Não tem nada, porque... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Fala, é um bom. Não tem nada. Estou preparado para a partida. Você é um bom, então diga em mim. Eu tenho um cartão na polo de batalha. Ok. Três meses. Uuu. Eu tenho um cartão. Eu tenho um cartão. Eu tenho um cartão. Eu tenho um cartão. Um. Eu tenho um cartão. Deixa eu te gauda. ...dobra. Queira 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 essa armada? Toia queira. Outra armada. Um. Muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, então eu vou estar em mim e tal. Eu vou estar em mim e tal. Eu vou estar em mim e tal. O que é isso? Não, não entrou. O... Certo, 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 certo. O que é isso? O que é isso? Você precisa se fazer isso. O que é isso? O... O... O que é isso? Oh, f***. Que é isso? Eu digo... ... ... ... ... ... ... ... ... 21 21 Posysa aí pałeczkę Bê-do-jedno O, by-sie tam z kartkou de wykończy-no Jezus Maria Tycham Hehehehe Oh fuck, say god 20 trzyma Nie, nie mogę Dobro, dźwięk To spasuje No tu szans nie mam Ale może się wyciskał z tych dobrych kart Cześć Cześć Skąd on ma te karty? Tak 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 Jak Hatem Przegrałeś ale nie martw się Już mówią Tu są po prostu dobry gdzie ja tu ustanę jakieś lepsze karty O que é que você pode comprar essas cartas? Ali... O que é sólido? O que é sólido? O que é sólido? O que é sólido? Ok, temos uma copa. Olá! Ok, 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 ok. Rápido. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok ok ok. Ok. Ok, ok ok. Ok. Ok, ok. Tu mamy dovant Savabla. lem 다른 Rarpacom. Iマenzo enter. Ok ok, ok ok ok. Ok, ok ok. Agora ok ok ok. Tchau, pessoal. Puxa. Puxa, o que você achou? Puxa. Pega o tempo. Não, podemos realmente comprar. Um pouco, não há mais esses. Puxa. Onde? 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 Móviesz, é que é difícil. Mas o jogo da água. Tu sou. Poder, não puder. Tuvias, não pote? O que é que é? É, o que é? Não, o que é o píják. O que é que é? No. O que você quer? Olá! Vita! Poxa! 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 I widziałeś mnie w wizieniu? Co z tego? Bra... O Boże. Jest jak wchudź po prostu po schodach. Poczywy wajdź... Poczywy wajdź... Znale. Tu jest tylko kowa... Nic więcej nie ma... A ja zobaczmy... Na przeszpi... Pokaż mi... Pergamin. Pergamin. Rupieć. Nie ma kart. Bywaj. Tupi zjazd, a kartschnerka musi być tu. E porcimo jej nie ma? No dobra. Może na noc będzie albo coś? Jest? Porano. Znowu mi sarny drzewka poobryżały. Karczmiarka. Nie ma, tu mnie to nie ma. Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Też nic nie ma. Pijak, pijak. Nie ma tej karczmiarki. Znowu. Znowu. O, nasi to. Znowu. Znowu. Znowu.